Então, estamos bem. Então, estamos no meio, no chacra cardíaco, na iluminação. Então, você sentiu e falou, pô, essa é a minha profissão, vamos trabalhar aí e tal. Então, você chegou na metade do caminho. Então, essa é a sua profissão. Agora você tem que ser essa profissão. Então, a segunda metade, a gente vai ver que forma como se fosse uma esfera lá pra cima, né? Então, a gente tem lá a esfera vermelha, que é Marte, e a azul, que é Júpiter. Então, ali seria o rigor e a misericórdia. Tá, então, rigor é Marte. É Marte. E aí, Júpiter é a misericórdia. Tá, explica esses conceitos. Então, vamos lá. Marte seria Gevurá. Gevurá são os deuses da guerra. Marte, Thor, Ogum, todos aqueles deuses de porrada, de energia. Marte é o vigor, a ação, o controle. E Júpiter, que está no outro lado, é o planejamento. Então, Júpiter seria o Oxóssi. Qual a diferença do Ogum para o Oxóssi? Se o Ogum vai lá e quebra a cabeça, bate, destrói, mata. O Oxóssi não. Ele mira, 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 dá uma flechada e mata o inimigo. Então, o Resed, para os judeus, ele está conectado ali com planejamento, prosperidade, caridade e gratidão. Tanto que você estava falando do curso de gratidão, eu falei, porra, a mulher manjou ali. Gratidão é o fim da linha, porque quando você trabalha em Júpiter, Júpiter te dá prosperidade. Quando você tem a mais, você vai ter a virtude de Júpiter, que é a caridade e a gratidão. E o defeito de Júpiter, que é a gula. Então, se você tem a mais, porque o universo está te dando muito, o que você pode fazer com isso? Agradecer e distribuir ou engolir. Se esbaldar. Se esbaldar. Percebe que logo abaixo está a luxúria. Então, eles estão meio ligados aos defeitos. E as virtudes, olha, a temperança e a gratidão e o equilíbrio e a caridade, eles estão conectados. Então, se você estiver trilhando nesse caminho, você vai se dar bem. Porque quando você planeja e executa, você vai estar num trilho um pouquinho acima, que a gente chama de grande obra. Então, Marte, ele estaria caracterizado mais ou menos como os primeiros 5 a 10 anos de profissão. Se bem que aqui, quando a gente está falando, por exemplo, de um podcast, a gente vai muito acelerado por causa da internet. Mas se um médico, por exemplo, o cara que acabou de se formar, até ele ser um médico médico, assim, vai uns 5, 10 anos. Porque ele seria um médico marciano. Então, ele já passou por todo tipo de desastre. Ele já veio o cara do ponto de socorro, o negro com o pé virado avesso e tal. O cara pegou experiência. Então, Marte está atrelado a rigor, que está atrelado ao caminhos. Na Umbanda, o Gun faz o quê? Abre caminho. Então, é aquele profissional ou guerreiro que ele vai dar porrada e lutar e brigar e valentar e ele vai construir o caminho dele. E o Júpiter é o quê? É o Zeus, é o rei. É um cara que já tem, sei lá, 15, 20 anos de profissão. Ou em podcast time, deve ser o quê? Dois anos. Aqui a internet é muito acelerada, né? Esse tempo não vale muito pra gente. Mas no mundo real, assim, seria um cara que já tem, sei lá, 20 anos de profissão. Ele já passou por tudo, ele já é um conselheiro, ele já é um professor daquilo. Então, o Júpiter, ele é aquele grande pai, grande criador, grande provedor. Ele é um conselheiro. E aí, a gente tem essa energia jupiteriana. Que já seria aquele cara que já treinou, tem 20 anos de arte marcial. Ele não sai dando porrada no boteco. Ele é aquele mestre zen samurai. Já chegou, é um mestre jupiteriano. Alguém, sei lá, 40, 50 anos. Que já tem 20 anos de profissão. O cara já sabe o que ele quer. Então, ele já exerceu a verdadeira vontade dele. Você faz o que você gosta por tempo suficiente pra você virar uma referência. Então, já é uma pessoa que, tipo, todo mundo olha e vê. Pô, o trabalho desse cara é sério. O trabalho dessa pessoa é válido. Esse cara é um rabino. Esse cara é um mestre. Esse cara é um professor. É um bom tarólogo. Um bom astrólogo. Alguém que tem experiência. Tá ok? Então, por isso, seria a grande obra. E esse caminho amarelo que conecta os dois é o arcano da força. Você vê, a força é o quê? É uma mulher abrindo ali o leão. Então, lutando ali com aquele leão. O que significa o quê? Essa progressão da vida. Muita pergunta do pessoal? Tem bastante. É, o pessoal tá colocando por resed, né? Que seria... Resed. O resed se escreve. É, xê, né? A pessoa tá colocando que seria amor, no caso. É, o amor jupiteriano. É o amor pela humanidade. É um amor acima do egoísmo. Então, o Vênus seria um amor mais... Pelo seu cachorro, pela sua mulher, pelo seu filho. E o jupiter seria um amor mais pelos seus alunos, pela sua classe, pelos seus ouvintes, pelo amor mais ecumênico, mais amplo, digamos assim. É o jupiter, né? Ele é o reizão, né? Então, teria a ver com essa... Nos arquétipos, seria o Gandalf, o Dumbledore. O Dumbledore cuida de Hogwarts inteira. Ele teria um arquétipo mais de mestre. O resed. E na nossa vida, a gente também tá lá, né? Toda vez que você sentar e falar assim, tô me planejando, a gente tá vivendo ali. Você tem um salário X, você tem gastos Y. Então, como é que você administra o seu dinheiro da sua casa pra ter dinheiro pra, sei lá, comprar um carro, sei lá, viajar, etc? É Marte. O planejamento que você faz é Júpiter. Se você equilibra os dois, você consegue o que você quer. Então, tá vendo? Qualquer desequilíbrio, ele treme a árvore. Isso é um negócio bonito de você viver por essa filosofia. Muito legal. Então, de novo, a gente tem o equilíbrio aqui, né? Entre esses dois lados. Entre rigor e misericórdia. Ou entre ação e aí planejamento. E aí planejamento. O de baixo seria o racional e o emocional. Pro símbolo, pro pessoal entender, Rodinetzar, seria o poeta e a musa. O poeta sozinho, ele não escreve direito. E a musa sozinha, ela não cria nada. Ela só museia. Quando você junta os dois, você tem o ventre, que é a lua, que é o roxinho, o Iesod. E é a mãe, né? É o ventre. Que aí cria o malcute embaixo, que é a criança. Então, todo o processo de criação. Ele sobe e desce a árvore. Aham. E aí teria essa relação também, então, da Tifret, por exemplo, do meio, com a razão e planejamento? Isso, exatamente. Ação, né? Você planeja, vamos supor, sei lá. Planejamento e ação. Eles querem fazer um evento em Portugal. Você anunciou, tal, 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 os caras tem que ir pro WhatsApp, você tem que ter um planejamento. Você chega e fala, vamos lá pra Portugal? Quanto é que custa passar? Não sei lá. Quanto é que eu tenho que reunir? Quantas pessoas tem que ter? Se você não tiver planejamento, não vai rolar. Se você planejar pra caralho, aí você tem que correr atrás. Então, você anunciou. Vai chamar os caras. Vai, 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 vai. Então, vocês estão batalhando. Se vocês fizerem direito esses dois, não tem como não dar certo. O resultado é a beleza. O Tifflet é uma beleza. Que é a obra. Que é a obra. Então, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá subindo. Mas enquanto a gente sobe a árvore, a gente desce a árvore. Enquanto a gente se torna cada vez melhor, tipo, um prato feito por um cara que pegou na cozinha hoje e o prato feito por um chefe do restaurante Michelin, tem uma puta diferença. Mas os dois criaram alguma coisa. E Deus também cria alguma coisa. Então, nós somos co-criadores do universo. Enquanto a gente se torna melhor, a gente co-cria coisas melhores. Cada programa que vocês fazem, teoricamente, vocês têm que fazer um programa melhor que o anterior. Senão, vocês estão regredindo. Então, vocês têm que se dedicar. Tipo, vai essa entrevista 300 e tralala. A próxima entrevista, vocês têm que fazer melhor que a minha. Porque vocês estão subindo. Essa é a beleza do santo graal. O Júpiter é o graal. Você fala assim, é o graal. Então, a gente termina essa entrevista, a gente olha e fala, caralho, essa foi a melhor entrevista. A gente fala, achei o santo graal. Mas aí, na próxima entrevista, a gente fala assim, putz, mas aí a gente aprendeu a filosofia do Kant que não sei o que, não sei o que dizer. Eu consigo fazer uma entrevista melhor. Aí você fala, pronto, seu graal já foi pro próximo castelo. Na lenda do rei Arthur, ele nunca encontra o santo graal. Ele vai até um castelo, aí eles falam assim, ah, o santo graal estava aqui, mas ele foi pra Escócia. Aí o rei Arthur vai embora, assim, aí ele chega lá, ele fala, ah, não, não, agora está na França. E o rei Arthur morre sem achar o graal. E se você assistiu Indiana Jones 3, que o Spielberg é judeu e manja pra caralho de cabala, o Indiana Jones também não acha o graal. Ele acha, mas ele não toca. Porque o mago tem o paradoxo do santo graal. A gente está buscando o graal, mas a gente sabe que a gente nunca vai encontrar. Tipo um músico, ele faz uma música foda. E aí, na hora que ele publica aquela música, depois de duas semanas, o cara treina uma flauta doce e fala, putz, se eu colocar essa flauta na minha orquestra, vai ficar mais louco ainda. Pronto, o graal do cara já está no próximo castelo. Então, a gente tem essa busca. A gente sempre vai querer. Se você fizer lá, evento 4, né? É. É melhor que o 3. Com certeza. Foi melhor que o 2? O 3 foi melhor que o 2? Foi. O 2 foi melhor que o 1? Sim. E o 5 vai ser melhor que o 4? Vai. Tem que ser. Essa é a pegada. E Portugal vai ser melhor ainda. É, essa é a pegada. Tá, então, só pra gente resumir essa parte aqui. Então, a esfera do meio, que é aquela amarelinha ali, então, ela, no caso, é a beleza, que é a obra em si. Do que você quer fazer naquele momento. E você naquele momento. Que aí seria, então, o equilíbrio perfeito entre o azul e o vermelho, que seria planejamento, que é o azul, e a ação, que é o vermelho. Então, você junta planejamento e ação. A beleza. Surge a obra, que é a beleza. Exatamente. Que é o que todo mundo tenta fazer na vida. Que é o que todo mundo tenta fazer. É que as pessoas não têm essa... Quando você planeja, as coisas funcionam mais fácil. Porque as pessoas vão vivendo, vão vivendo sem planejar. Elas vão só sobrevivendo, né? Elas não respiram, não meditam, não se acalmam, não planejam. Não têm essa estrutura. Por isso que o pessoal fala, ah, é o poder dos judeus, da cabala e tal. Não é, que os caras vêm com isso aí de fábrica. O cara já sabe que ele tem que meditar. Onde a gente enxerga, sei lá, uma esquina, o judeu tá lá, olha aquela esquina, ele enxerga uma padaria. Então, é aquela noção da gente estar se preparando, né? Estar se adiantando para as coisas. É, onde as pessoas enxergam um problema, os judeus enxergam uma oportunidade. Oportunidade. É isso. Porque tem o domínio da cabala, que é a decodificação da própria vida. E aí a maçonaria, os rosacruzes, os martinistas e tal, eles estudam isso. E aí, você vê, os grandes maçons, os grandes martinistas e tal, teoricamente deveriam... Porque não é todo mundo, né? Tá muito profanado hoje. Mas os que se dedicam mesmo, eles têm a vida boa. Você não vai ficar milionário, você vai ter uma Ferrari, porque ninguém precisa de uma Ferrari. Mas você vai ter conforto, comodidade e necessidade. Então, essa é a riqueza de verdade.